Que mara! Que mara! Que mara! E os dinossauros estão bravos. Que mara! 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 Beacabou! Fim! Porque eu te amo! Eu voltei para você! Não me quer mais? Então tá! Eu vou voltar para o Pitolojacho! Pitolojacho! O que você tentou fazer agora? Tchau! 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 Obrigado. A história do chocolate passa a ser montada a partir do ano 1500 a.C., quando através da civilização Ôméga, antiquitada pela gripe em grandeza, o cacau. Essa é a casa dos Smurfs. Eu acho que é. Você consegue entrar? Eu sou a Smurfette. Entalou. Oh, Senhor. Entra aí. Assim. Ó. Tchau. 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 Tá ali, ó. Tá ali, ó, hein? Mas também é raro, nós estamos no final do passeio. Que acassoado. Por que tá com esse cheiro aqui? Olá, bem-vindos. É uma grande honra ter o São Dino. Aqui no Dion. Sou Mago Felicino. E quem são vocês? Eu sou o Éder. Eu sou a Zeli. Cristina. Bem-vindos. E vieram de que lugar? Sorriso. Esta é a árvore da sabedoria. Dentro dela existem alguns pergaminhos mágicos. Podem pegar pra vocês. E boa sorte. Segura. Pega os pergaminhos. O que diz o pergaminho mágico? Pergaminho mágico. Florival. Vira. Vira. A maior dativa. Dádiva. E sabedoria. O valor da sabedoria exigente o valor do ouro e da prata. E o senhor diz aqui? A mesma coisa. E o senhor? Não há importância a idade de seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. Guarde com vocês. E se quiserem tirar fotos, fique à vontade. Então gente, o nosso passeio acabou. Acabou. Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa seu joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Compartilhe esse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau. Tchau.